Foi caprichoso de Pilares que chegou 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 Bonita, aqui escola bonita na avenida E alegre, que de tristeza e dor já basta a vida Lá vem a caprichosos de Pilares Tremulando pelos ares a bandeira azul e branca E nela, seu brasão tem as armas dessa terra E belas, um pandeiro e uma caixa de guerra Em volta do brasão duas serpentes Mostram caprichosamente quem nasceu doutor em sombra Pilares, todos os teus carnavais São carnavais que ficarão saudosos Que a passarela brilha muito mais Quando apresentas teus espires caprichosos Que sambas bonitos, que belo abre alas Que graça de porta-bandeiro e mestre de sala Enredos bem feitos, que alegorias E as fantasias tem um toque original Chegou pra mostrar ao pessoal Que a caprichosos é É o Pilar dos Pilares que sustentam o Carnaval Foi caprichosos O Pilar dos Pilares que chegou Bonita A pistola bonita na avenida E alegre E de tristeza e dor já passa a vida Lá vem a caprichosos de Pilares Tremulando pelos ares a bandeira azul e branca E nela E nela Seu brazão tem as águas dessa terra E belas Um pandeiro e uma caixa de guerra Em volta do brazão Duas serpentes Mostram caprichosamente Quem nasceu doutor em sombra Pilares Pilares todos os teus carnavais São carnavais que ficarão saudosos E a passarela brilha muito mais Quando apresentas seus espichas fichosos E sambas bonitos Que belo abriá-las Que graça de porta-bandeiro é de sala Enredos bem feitos Que alegorias Que as fantasias Tem um toque original Chegou Pra mostrar ao pessoal Que a caprichosos É É um pilar dos pilares Que sustentam o carnaval Foi caprichoso De Pilares que chegou 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 Ou depois de Pilares que chegou Foi caprichoso